Perdi-te o meu tempo Quantas palavras errei Em frases banais Agora resta-me pedir-te um pouco mais Um pouco mais Dá-me um pouco de sol Deixa-me ver o que a lua tem Conta-me o que sabes E eu prometo saber se contares algo Dá-me sal, dá-me mar Dá-me fogo para me queimar Dá-me céu, dá-me terra Dá-me paz Dá-me guerra Dá-me um pouco de sol Dá-me um pouco de sol Diz-me agora Sim ou não Quantas palavras gastamos em vão Quantas promessas na ilusão A luz do escuro na solidão Quantas vezes duvido Dos teus sinais Quantas palavras errei Em frases banais Agora resta-me pedir-te um pouco mais Um pouco mais Dá-me um pouco de sol Deixa-me ver o que a lua tem Conta-me o que souberes E eu prometo saber se contares alguém Dá-me sal, dá-me mar Dá-me fogo para me queimar Dá-me céu, dá-me terra Dá-me paz Dá-me guerra Dá-me um pouco de sol Dá-me um pouco de sol Dá-me um pouco de sol Deixa-me ver Deixa-me ver o que a lua tem Conta-me o que souberes E eu prometo saber se contares alguém Dá-me sal, dá-me mar Dá-me fogo para me queimar Dá-me céu, dá-me terra Dá-me paz Dá-me guerra Dá-me um pouco de sol Dá-me uma chuva Dá-me boiling Dá-me Dá-me